Olá meninas, olá meninos, eu sou a Fran e hoje trago para vocês um recebidos da Shein, mas um recebido de coisas para casa, coisas super legais gente, nossa, estou apaixonada com todos esses recebidinhos aqui de casa, vou compartilhar aqui tudinho com vocês, tenho certeza que vocês vão amar e lembrando que eu tenho cupom lá na Shein, né, que te dá 15% de desconto em qualquer comprinha que você fizer lá, não tem limite de preço assim, qualquer preço e você pode usar também quantas vezes você quiser, tá, quantas vezes você quiser, o cupom fica aqui na descrição desse vídeo junto com os links também de tudo que eu vou mostrar aqui caso você se interesse, tem o ID, né, que é só você copiar e colar lá no site da Shein, na procura que você encontra o que eu estou mostrando aqui, é, são coisas muito legais gente, por um precinho muito bacana e não fui taxada nesse pacote aqui também, veio coisa pesada, olha, coisa de casa, louça e tudo e eu não fui taxada, então vamos começar. esse fone aqui eu fiquei apaixonada por ele, eu já dei uma bisbilhotada aqui, olha a caixinha vermelhinha, bonitinha, tudo bonitinho, gente, e ele? Olha isso, olha isso, olha que coisinha mais linda, gente, mais delicada, rosinha e branco, fala pra mim se não é lindo, lindo eu pedi até um outro, né, no outro recebido, gente, tá cheio de vídeo aqui, vocês precisam assistir todos porque eu dou super dicas e tem coisas muito legais também, eu comprei até um outro lá, né, pra Nininha e depois que eu recebi esse daqui, a Nina ficou doida, ficou em dúvida, eu falei, pode escolher, mas acaba que ela ficou com outro, que depois eu mostro pra vocês, é tipo uma bolinha, sabe gente, é muito legal também, mas vamos pra esse aqui, ele é todo em rosê aqui, né gente, é muito lindo, aí aqui ó, isso daqui mexe, olha que bonitinho, que legal, né, e o fone, gente, olha isso, olha que coisinha mais delicada e mais lindinha, olha, ele é branquinho com a partezinha de baixo rosê, não é perfeito, é perfeito, e se encaixa muito bem aqui, olha, fica, fica muito bem encaixadinho, sabe gente, ó, tá vendo, não fica soltando, fica confortável e muito bonitinho também, né, então gente, nota 10 de 10 pra esse fone, muito legal, Nininha, você faz favor de pegar ali do lado do pai o seu preto, pra eu mostrar pro pessoal, é difícil mesmo de escolher, gente, a Nina optou pelo pretinho, por conta que ele é uma bolinha, né Nininha, e é diferentão também, tem o cabo carregador também, ó, tudo direitinho, e, gente, também veio, ó, também veio outras borracinhas pra tocar, bem lembrado aqui da Nininha, que eu ia esquecer de mostrar pra vocês, e ainda vem borrachinhas pra você trocar, tem de dois tamanhos, uma menorzinha e outra maiorzinha, ó, pra ficar bem confortável aí no seu ouvido, né, você escolhe o tamanho direitinho, é, vem um manualzinho de instrução, né, tudo bem direitinho e vale muito a pena esse fone aqui, gente, muito a pena, o outro que eu estava falando pra vocês é esse aqui, ele é pretinho, mas a Nininha ficou apaixonada nele porque essa bolinha aqui, olha, tá vendo, ele não tem aquele rabinho, né, ó, tá difícil de mostrar, de tão pequenininho que é, mas ele é uma bolinha, tá vendo, e aí ela ficou numa dúvida cruel, porque o outro é rosa, mas ela acabou optando por esse aqui, ele também fica muito encaixadinho, se nem parece que tá de fone, põe uma coisinha assim no ouvido, põe o cabelo, nem parece que tá de fone, gente, é muito legal também, é, ele tá no outro vídeo, eu mostro com detalhes lá no outro vídeo, e se você quiser, procura aí no canal, e tem o ID tudo direitinho pra você comprar um, se você quiser. Pedir também, gente, esse aqui, olha, isso daqui é muito legal, é muito legal também, é, vem nessa caixinha, ele é assim, olha, é um carregador de telefone, de relógio e de fone de ouvido, e além disso, ainda tem o relógio digital, oi? Muito, né, olha isso, vou abrir aqui com vocês. Ainda carrega a caixinha do AirPod, os que tem por ainda são também. Olha, gente, vem o cabo, né, pra carregar, e aqui é um suporte, esse suporte, deixa eu tirar aqui, é muito chiquinho, muito bonitinho, é, nesse suporte aqui, você coloca aqui, ó, vem assim aqui atrás, olha, deixa eu mostrar pra vocês, você põe isso daqui aqui, e coloca o seu telefone pra carregar, você pode colocar o seu relógio e a caixinha do AirPod, né, do seu fone de ouvido, e além disso, aqui tem o relógio digital, né, é, muito legal, gente, olha que bonitinho, que chiquinho, você carrega tudo aqui num suporte só, né, muito legal, muito legal mesmo, eu gostei muito, porque a gente carrega tudo separado assim, tudo, e aqui fica arrumadinho, né, fica chique, fica bonitinho, e você põe tudo aqui, assim, ó, e tem o preto preto também, tá vendo? Se você optar por comprar o preto também, tem disponível lá na Shein, é, então, gente, gostei muito, acho que vale muito a pena, porque fica tudo organizadinho, direitinho, né? Olha que legal, que lindinho que fica, ele muda de cor, a gente tá apaixonado aqui, menina, é, tem um LED ali, né, que muda de cor, fica, fica de várias cores, é super lindo, tem o reloginho digital, é, carrega o telefone, o relógio e a caixinha do AirPod, é muito legal, gente, super valeu a pena esse pedido, amém! Isso daqui, gente, é muito legal, é pra você fazer espuminha no leite, deixa eu pegar aqui pra vocês, vem esse negocinho aqui, ele é pesadinho, olha, muito bonitinho, né, é pesadinho, olha, tem essa bolinha aqui em cima, tem uma super bonitinha, oi? É inox, é inox, né, bem legal, aí aqui você pega assim, tem isso daqui, ó, que é um, um negocinho que você põe o leite aqui dentro, aí põe isso daqui, mexe, né, ó, e o leite fica com espuma, né, fica aquele leite gostoso, cheio de espuminha. Fazer caputino. Fazer caputino, gente, é muito legal, além de ser uma peça muito bonitinha, né, até pra enfeite, assim, na sua cozinha, né, aquela cozinha super arrumadinha, assim, sem nada em cima, tudo, tudo arrumadinho, e aí você põe pra enfeitar, né, gente? É, a nossa cozinha aqui em casa não é assim, né, Romualdo? Não. É, mas muito legal, vamos usar muito, a gente gosta de caputino, as meninas gostam, então vai ser muito legal pra fazer o leite, né, com isso daqui. É, tem outro fone, sim, nós gostamos de fone, porque aqui em casa, assim como as meias, né, os fones também, eles criam pernas e vão embora. Somem, gente, desaparece, é? Eles vão pro quarto da Isabel. É, geralmente eles vão pro quarto da Isabel, eles gostam da Isabel, né, então eles saem do nosso quarto com as perninhas deles e vão lá pro quarto da Bel, né, Bel? Mentira! Gente, é uma coisa, a gente tem um monte de fone e vive um pedindo pro outro. Bel, me empresta um fone? Eu, quando vou editar vídeo, quem tem um fone pra me emprestar? Até que Mau Mau me deu um fone de presente aí, eu acho que foi de Natal, presente surpresa. E, mas só que ele fica na caixinha, ele é tão bonitinho e às vezes eu tenho preguiça de pegar, sabe? É, eu uso muito no avião, porque ele é anti-ruído, então é muito bom. Aí a gente pediu um monte de fone, pronto, não vai ter mais briga. Igual quando o Nino usava chupeta, a chupeta vivia sumindo, gente, nunca tinha chupeta. Toda vez que eu ia na farmácia, eu compravava uma chupeta, ficou com um monte. Isso alião! Ficou com um monte, é, e aí nunca mais sumiu. Então agora temos um monte de fone, não vai sumir mais fones, né? Se sumir, tem outros. Ele vem nessa caixinha aqui, ó, bem bonitinha. E esse fone aqui, gente, é dessa marquinha aqui, ó, que tá em vermelho, tá vendo? Essa marca que tem lá na Shein. E aí ele, ele é assim, olha, gente, é isso aqui, o fone. Olha que legal. É muito levinho, sabe? Ele é a prova d'água, né? Você pode mergulhar com isso aqui, nadar com isso aqui. Olha, é muito legal, gente. E eu nem sei, ele fica aqui por trás assim, como põe, pai? O Maurício usou ele ontem pra correr, né? Ele correu com esse fone e ficou super firme. E não saiu, porque às vezes... E ele é muito leve. É muito leve, porque às vezes ele usa o outro fone e quando tá correndo sai, né? Esse não saiu. É assim, pai? É. Ah, peraí. É porque tem cabelo aí. Gente, fica assim, olha. Tá vendo? É muito leve. Não parece que você tá usando nada. É muito levinho, né? Muito. E não cai. Gente, é muito bom. Também sabe que esse ia ser da mãe. É, mas acabou ficando pro pai, porque eu gostei muito do Rosinha também. Já eu ia ceder o Rosa pra Nina, mas já que ela não quis, eu fiquei com ele pra mim. A Bel pediu um desse daqui também pra ela. Ela tem um desse aqui também. E, gente, pra você que faz exercício, pra você que gosta de caminhar, de correr, ouvindo sua musiquinha aí, super vale a pena investir nesse fone aqui, porque ele é leve, ele é muito bom, pode suar, pode molhar, pode nadar e não sai do seu ouvido e não incomoda em nada. Então, vale muito, gente. Muito a pena. Vem o cabo, ó. E vem esse negocinho aqui, que é pra quê mesmo? É pra nadar. Ah, gente, pra nadar. Porque tem um lado aí, ó, que é o lado que carrega, ó. Tá vendo? Aí põe desse lado, mas o outro não precisa. É, o outro não tem. Isso, né? Só esse aqui, que é o lado que carrega. Aí, se você for nadar, você coloca essa proteçãozinha aqui, ó. Gente, de verdade, muito bom, muito bom mesmo. E por último, isso daqui, que eu deixei pra abrir com vocês, é uma... São canequinhas muito delicadas, gente, com um bulinho, uma coisa linda. Aí, tudo assim, vem nessa caixinha aqui. É de isopor, né? Dá a tesourinha, tá aí do seu lado. Vem super embalado, então não tem perigo nenhum de quebrar. E olha que coisinha mais linda pra aquela cozinha que eu estava falando. Sério, gente, olha que bonitinha. Vem assim, né? A chaleirinha, ó. É pequenininha. Mas é muito bonitinha. E vem as canecas. Tem a tampa, gente. Eu já tava perguntando aqui mentalmente cadê a tampa. Vem a tampinha. E vem com uma, duas, três, quatro, cinco, seis canequinhas dessa aqui. Não são canecas, né? Não tem alça. Olha, gente. Muito fofinho, né? Muito lindinho. Então, tem as seis aqui. São iguais. Vem tudo embalado, cada uma separadamente. Tudo direitinho. E você coloca na sua mesa, na sua cozinha, pra servir alguma coisa pra uma visita. Muito lindo, né? Então, foram esses os recebidos. Tem outros aqui. Tem de roupa, tem de sapato, tem de bolsa. Tem vestido, tem blazer. Tem de tudo, gente. Tem muito vídeo da Shein. Eu sempre dou dicas de como comprar de tamanho, como acertar no tamanho, como não ser taxado. Então, vale super a pena assistir. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.